Música O Centro de Treinamento de Fazenda Souza oferece curso de processamento de frutas e hortaliças e doces de 11 a 14 de novembro. Curso de Processamento Artesanal de Laticínios, módulo 1, de 18 a 22 de novembro. Informações pelo Centro de Treinamento de Fazenda Souza pelos telefones 54-3267-1402 ou 3267-1059. Música O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados do Censo Agropecuário 2017. O levantamento é uma fotografia do dia 30 de setembro de 2017, quando foram registrados 5 milhões de estabelecimentos agropecuários que ocupam uma área total de 351 milhões de hectares. Nós tivemos um aumento de estabelecimento em relação aos anos passados, estabelecimento com área, com aumento considerável de área, principalmente na região norte e na região centro-oeste, que são áreas de fronteiras. E nos demais estabelecimentos, uma redução considerável de pessoas ocupadas, tanto com laços de parentesco como produtor, como pessoal como um todo. E teve um aumento da contratação de pessoas através de empresas, de empreiteiros ou de cooperativas, a partir de terceirização de pessoas. Aumento de mecanização, aumento de irrigação, aumento de plantio direto, aumento de produtividade em geral e uma nova caracterização da agricultura familiar no novo universo. O que a gente apresenta de agricultura familiar, na realidade, não é o total da agricultura familiar, é o perfil da agricultura familiar que atende aos critérios da lei, quer dizer, aquela parte da agricultura familiar que serão atendidas pelas políticas públicas para a agricultura familiar. O produtor envelheceu e houve um aumento da participação da mulher na direção do trabalho, tanto diretamente como em direção compartilhada. Não é que aumentou o número de mulheres no campo, aumentou o número de mulheres na direção direta dos trabalhos do estabelecimento. O Rio Grande do Sul ocupa o quarto lugar com 365 mil estabelecimentos agropecuários. Alencar Rugeri, o que esse número representa para o Estado, para o Rio Grande do Sul e para o trabalho de extensão rural aqui em Mater? Para nós esse número é fundamental porque qualifica, quer dizer, nós temos uma informação qualificada com uma metodologia bem esclarecida do que são esses números. Então, para nós que trabalhando na extensão rural, quanto maior a qualificação dos números e das informações, melhor o resultado do nosso trabalho. Para a extensão rural é fundamental porque nós trabalhamos com uma metodologia de famílias, certo? Eu e o IBGE trabalhou com uma metodologia de estabelecimentos agropecuários. Então, nós temos alguns estabelecimentos que têm mais de uma família. Então, são metodologias e em cima disso você pode tomar um direcionamento das atividades que a Mater trabalha para o campo. Então, conhecimento e informação a serviço da extensão rural. No momento que você planeja e toma uma decisão, é importante tomá-la com informações. E agora nós temos informações mais concretas, mais ajustadas para sermos assertivos na hora de tomar uma grande decisão e atuar no desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa grande missão. Então, com base, com informação, com números que agora serão esmiuçados e a partir dali traçar estratégias importantes para o nosso trabalho, que é fundamental para o Estado como um todo. Produzir um alimento saudável livre de agrotóxicos é a principal preocupação de produtores que estão fazendo a transição agroecológica. Em Triunfo, depois de décadas de produção convencional, um produtor está apostando em uma produção diferenciada, com adubação verde e redução de defensivos. No município de Triunfo, depois de 25 anos na produção convencional de melancia, esse produtor resolveu realizar a transição para a produção orgânica. A gente está mudando de uma cultura, uma maneira de cultivar para outra, mas como se está fazendo tudo certinho, tratando a fertilidade do solo, a expectativa é que vai se conseguir colher uma boa safra de melancia. Ainda em fase de teste, foram plantadas 4 mil mudas em uma área de 1,5 hectare. Aqui a gente visa uma transformação do sistema convencional para a transição do orgânico e manejo mais agroecológico. Aqui a gente tem uma quantidade bem grande de biomassa, de palhada, que vai ser incorporada no solo. Essa palhada agora, no primeiro momento, ajuda a combater os insos da lavoura e ela cria uma cobertura para o solo. Então, o solo vai ficar coberto, então ele fica mais protegido contra altas temperaturas. Isso beneficia muito a melancia, porque no momento em que a melancia estiver com os frutos quase prontos, a gente tem altas temperaturas nessa região. O microclima aqui causa isso e causa muita queima da melancia. Essa palhada vai ajudar a proteger o solo, tanto para evitar a perda de água, como não deixar o solo esquentar demais e as frutas também vão ter esse benefício. Para a cobertura do solo e adubação verde, foi utilizado coquetel de sementes com aveia preta, ervilhaca e nabo forrageiro. Já faz parte, é mais um município que a gente vem trabalhando dentro do Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água, que procurando orientar os agricultores a trabalhar com o plantio direto, pelas vantagens que tem de diminuir o impacto da gota da chuva no solo, não ocasionando erosão, mantendo também a temperatura e a umidade do solo, reciclando os minerais no solo e estimulando o bom crescimento das plantas. Então, é um programa que a gente vem trabalhando não só no município de Triunfo, mas também em outros municípios aqui da região e tem dado um bom resultado. Ele vem de um processo de transição, isso aqui antes era uma área de acássia negra, e que agora entrou com o plantio direto. Quer dizer, esse material todo vai ajudar também a que o toco da acássia negra apodereça, essas raízes, e está fazendo a ciclagem de nutrientes no solo. Então, está estimulando o crescimento da melancia e vai ter com certeza um bom resultado. Antes do plantio, foi realizada a aplicação de um condicionador de solo com a mistura de produtos biológicos que estimula o enraizamento da planta e a sanidade das mudas. Nós vamos agora fazer, então, um tratamento para inocular produtos biológicos, que nós estamos trabalhando aqui com o tricoderma, com bacilos subtíbelis e com o psilomíces, que são dois fungos e uma bactéria, que estimulam o enraizamento da planta e proporcionam um melhor pegamento da muda, digamos assim. Então, nós vamos fazer uma mistura. O que a gente faz? A gente usa os três produtos. Vamos utilizar aqui em torno de 50 ml de cada produto. Aqui foi, então, o tricoderma. Agora vamos colocar o psilomíces, mais 50 ml. E o bacilos subtíbelis. São fungos que ocorrem naturalmente no solo. Então, a gente mistura isso bem e mistura com água. Em três litros? Em três litros d'água. Colocamos aqui em três litros d'água. Uma mexidinha. E agora vamos fazer o mergulho, de uma forma, isso aqui o ideal é fazer a campo, direto, colocando a muda, leva um balde junto, no momento que vai plantar a muda, e coloca ela, introduz o torrão. Então, está inoculado. Agora é só colocar no solo. Nós vamos botar de volta aqui, porque vai ser levado. Aqui como demonstrativo do processo. Mas é isso que se faz a campo. Então, se inocula esses micro-organismos, que eles têm uma atividade benéfica, digamos assim, junto com o sistema radicular das plantas, já reconhecido cientificamente. E que vai proporcionar um melhor enraizamento. São condicionadores de solo. Ficam protegidos contra os fungos maléficos, aqueles que causam doença na planta. Então, esses fungos aí combatem aqueles que causam podridão de raiz. Fazendo parte também da produção orgânica, desse momento de transição aqui do produtor. Sim, isso faz parte da transição agroecológica. Um agricultor que está partindo do cultivo convencional, com o uso de agrotóxicos. Em um primeiro momento, a gente começa a trabalhar a redução dos agrotóxicos, e também das adubações químicas, ou pelo menos utilizando a quantidade ideal, adequada. E em um segundo momento, nós temos a substituição de insumos, que passa dos insumos químicos para os insumos biológicos. O que me estimulou a fazer essa transição, é uma, é que eu não precisar mais usar defensivo. Que sempre vai ser um pouco agressivo para o produtor, né? E outra, é que tem um tipo de cliente, eu sou um vendedor, venda direta, que ele não está mais consumindo a melancia por causa do defensivo agrícola. O senhor espera que esse consumidor retorne a consumir o seu produto, a sua melancia? Já estão me confirmando que vão passar a ser os meus próximos clientes. Vão voltar a consumir a melancia. Sempre em busca de um produto mais saudável, né? Sempre em busca de um produto mais saudável, mais limpo, sem agredir a saúde das pessoas. O quilo vivo do boi para abate foi vendido a cinco anos. O quilo vivo do cordeiro para abate foi vendido a sete reais e nove centavos, com aumento de dois vírgula setenta e cinco por cento. Suíno tipo carne, três reais e sessenta e sete centavos, o quilo vivo, aumento de zero vírgula cinquenta e cinco por cento. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a quatro reais e cinquenta e um centavos, com aumento de dois vírgula vinte e sete por cento. No próximo bloco do quadro Janela Rural, suínos em família é alternativa para a produção sem antimicrobianos. A gente já volta! Tchau! Tchau! Tchau!